Ontem, o Alfredo, inclusive, chegou trazendo a informação ao vivo de que um gari havia sido atropelado enquanto estava trabalhando. Pois é, a nossa equipe de reportagem foi atrás deste gari para saber como ele está e saber as condições, né, se já foi identificado o motorista que causou esse acidente. As escoriações no rosto do trabalhador mostram a gravidade do acidente que sofreu ao ser atropelado quando estava trabalhando. Manassés Jonathan Leonardo Soares, de 20 anos, é gari e na noite de segunda-feira foi atingido por um carro desgovernado. Ele mesmo não se lembra de como sofreu o acidente. Eu lembro só de ter erguido a cabeça e escutado o barulho do carro, foi tudo muito rápido, entendeu? Não deu nem tempo de olhar. A hora que eu olhei já tinha acontecido tudo ocorrido, entendeu? Não deu nem tempo. Então, tipo assim, a mulher pegou, me atropelou e em seguida ela saiu. Não ofereceu ajuda, não prestou socorro, não deu nenhuma ajuda, nada. Então, é meio difícil, né, porque nós ficamos indignados. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 8 horas e 30 minutos, aqui na rua David Alexandria, entre a Avenida Antônio Trajano e a rua João Carrato. E o que se sabe é que é uma motorista e que conduzia um veículo de cor preta. O trabalhador sofreu escoriações pelo corpo. Por sorte, não teve nenhuma fratura. Ele foi socorrido e levado para a UPA. Agora, Manassés quer que a motorista seja identificada para ser responsabilizada. Estou firmei com um acidente, mas ralei só a cara, só tive uma satura leve. Mas cheguei no UPA e ainda fiquei tranquilo, ainda, graças a Deus, porque podia ter acontecido alguma coisa pior. Na manhã de quarta-feira, a vítima esteve na terceira delegacia de polícia civil, onde o caso segue investigado. A mãe da vítima lembra que os companheiros de trabalho relataram para ela. Tudo foi muito rápido. Me informaram que ele foi no acostamento, colheu o lixo de frente à residência. E naquele exato momento, passou uma mulher no carro, preto, Renault, e passou por cima, mas não deu assistência nenhuma a ele. Ela passou direto e foi embora. Se quer, ela parou, atropelou e foi embora. No local onde o gari foi atropelado, existem vários circuitos de câmeras. A polícia civil deve solicitar essas imagens para identificar a autora do acidente. Enquanto isso, o trabalhador estará afastado do trabalho. A família deseja que a motorista seja responsabilizada pelo acidente. Está meio complicado, porque ele que ajuda nas despesas dentro de casa. E ele pegou um bom tempo de atestado, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação daqui pra frente. A gente quer identificar aí que ela pague o que ela fez, né? Porque ela poderia ter feito isso com uma criança, com uma pessoa idosa, entendeu? Hoje foi meu filho, amanhã pode ser outra pessoa. E aí Legenda por Sônia Ruberti